Olá, tudo bem? Trouxe para você agora um conhecimento que eu considero muito importante a respeito do dinheiro que nós temos para utilizar nos nossos projetos. Temos dinheiro ou não? Precisamos buscar aonde este dinheiro? Como as empresas buscam dinheiro no próprio setor público para financiar os seus projetos? Temos interesse da nossa sociedade para que determinados setores tenham possibilidade de crescer? Temos que buscar o nosso bem-estar social. E esse bem-estar social é um objetivo da própria Constituição, o alcance disso. E, portanto, numa sociedade no qual busca este bem-estar social, necessitamos de dinheiro específico para tal. E esse dinheiro vem muitas das vezes através de fomento, através de um apoio do próprio poder público a essas empresas privadas e públicas para atuar nos projetos. Também trouxe um outro tópico em relação aos riscos inerentes ao projeto. Entenderemos como devemos lidar com estes riscos, como seria uma boa prática trabalhar com estes riscos. Tudo bem? Vamos lá? Primeiro, nós vamos discutir acerca de agências de fomento. Quem são elas? São instituições com o objetivo de financiar um capital de giro e fixo para que este empreendimento seja possível de ser realizado. De interesse público, obviamente. As linhas de fomento para projetos privados. Quer dizer, você, administrador privado, também público, busca esse dinheiro no nosso poder público. O interesse seria de injetar certa velocidade de crescimento para que o seu projeto vá para frente. Tudo bem? Projetos privados, eles têm o fomento, principalmente na parte de infraestrutura. Contratação de profissionais especializados. O favorecimento também da nossa constituição com as micro e pequenas empresas. As indústrias necessitam desenvolver produtos. O comércio, ele deve ser motivado. O agronegócio, as pesquisas e desenvolvimentos na área de agronegócio também devem ser financiadas pelo nosso poder público. Se não, o nosso poder público ficaria à mercê da famosa mão invisível do mercado. Essa liberdade total do mercado faz com que determinadas áreas que são lucrativas tenham um crescimento muito acelerado. E por outro lado, áreas com pouco interesse público seriam deixadas de lado pela própria iniciativa privada. Então, o poder público tem o interesse de financiar capital de giro, infraestrutura, contratação de pessoas para que essas áreas possam crescer por meio de auxílio do nosso governo. Tudo bem? Agronegócio, turismo brasileiro, a informatização, sistema, entre outros. A área energética, a utilização de recursos sustentáveis, a designação correta de resíduos sólidos, líquidos. Nós temos muito interesse do poder público de trazer essa segurança para a população. Os projetos públicos, diferentemente dos projetos privados, os projetos privados visam lucro, mas esse lucro está mitigado, está reduzido, porque não temos tanto interesse. Então, o governo entra potencializando isso. Já os projetos públicos devem ter uma atenção muito boa nossa como administrador público. Lembra do chá? Conhecimento, habilidade e atitude? Não basta você ter todo o conhecimento de projeto. Saber como determinado processo deve ser realizado para se alcançar o resultado. Mas precisamos ter atitude. E essa atitude é sair da mesa de escritório, da cadeira onde você está trabalhando, para poder criar novas formas de trazer o bem-estar social, para fazer o Brasil crescer, para fazer o país sair e crescer e mudar a forma de atuação. Então, precisamos de atitude. E essa atitude vem de cada um de nós, principalmente os gestores e nós também projetistas para alcançar este resultado. Linhas de créditos para municípios, significa que você pode ter um cargo eletivo, você atuando como prefeito, vereador, governador, qualquer cargo eletivo que você esteja investido. Principalmente na parte de crédito de municípios, temos muitos municípios no Brasil. Só que nós não temos municípios com pessoas com muita atitude, conhecimento e habilidade para fazer com que o município consiga trabalhar esse recurso. Recurso existe, interesse do governo existe. O que falta são pessoas capacitadas para fazer a coisa acontecer. Nós temos essa capacidade, nós buscamos essa capacidade. Quando você buscou esse curso de gestão pública, é porque você tem o interesse de melhorar a administração pública. Mas sem atitude, não chegamos a lugar nenhum. O caminho não é fácil. A atitude desprovida do conhecimento e da nossa prática do dia a dia também não vale nada. Vale como apenas uma boa intenção. Por isso que nós estamos buscando este tripé. O conhecimento que você está adquirindo no curso, a habilidade que vai desenvolver, atuando como administrador público. E depois, a atitude, a motivação para que todo esse conhecimento seja trabalhado para mudar a nossa realidade, a realidade do setor público. O interesse público nós já discutimos. Sempre o interesse dos cidadãos, da população, de melhoria dessa qualidade de vida. Temos projetos públicos que visam programas multissetoriais sustentáveis. Temos projetos públicos que visam a integração entre municípios. Temos projetos públicos que visam a integração entre estados, apoio estado-município. Então, temos N projetos públicos que não visam lucro. Eles visam o bem-estar social, mas precisamos de líderes. E você, eu, cada um que tem essa possibilidade de mudar a realidade, deve utilizar essa nossa capacidade de liderança, o nosso conhecimento, para potencializar o interesse público, que também é o nosso interesse como cidadãos. A busca pela inovação, a inovação não vem do nada. A inovação, ela deve ser realizada por meio de implementação. Porém, como que eu inovaria se eu não tenho conhecimento das novas práticas? Como que eu inovaria sem conversar com outras pessoas em outras realidades? A inovação, ela deve ser compartilhada. Então, a cada congresso, cada reunião, cada oportunidade de você, gestor público, de estar, seja em projetos públicos ou privados, permitem para que surjam novas possibilidades de inovação. Aplicar técnicas diferenciadas, aplicar posturas diferenciadas, para tentar obter o resultado. É como um laboratório no qual nós temos que trabalhar. Uma hora dá certo, outras horas nem tanto. Mas, nessa tentativa e erro, garanto para você, administrador público, que temos muito mais sucesso do que fracasso. A busca da eficiência energética, a segurança pública que tanto nos preocupa, também é o nosso foco como gestores públicos. Então, se temos condição de projetos que melhorem a segurança pública do município que você esteja atuando, ele deve existir. Deve ser submetido, deve ser solicitado recursos para que esse projeto seja realizado. E isso nós temos possibilidade por meio de submissão a essas agências específicas para o financiamento público. Dinheiro temos, precisamos de pessoas, precisamos de você, administrador, para que submeta projetos, peça recursos, porque o governo não tem, ele não produz dinheiro, ele distribui esse dinheiro que ele arrecada por meio de impostos, taxas, contribuições de melhoria. Todo aquele dinheiro que ele arrecada, ele deve fazer uso. E uma coisa que me surpreende, é que muitos recursos que são destinados à melhoria da sociedade, eles retornam ao banco por falta de projetos. Então, nós temos dinheiro. Diferentemente daquilo que vocês imaginam, o governo não tem dinheiro para projetos. Não, o governo tem dinheiro para projetos. Tanto é que se fizermos uma auditoria, temos dinheiro. Faltam projetos. Porque os projetos serão auditados. Porque os projetos devem ter condições de alcançar resultados. Projetos que não alcançam resultados, não receberão recursos. Então, por isso que muitos recursos retornam às agências de financiamento. Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o Sistema Nacional de Fomento. Como sistema, ele tem N componentes que trabalham interligados para atingir um objetivo comum. Como nós estamos falando de Sistema Nacional de Fomento, o objetivo é fomentar. O objetivo é de dispor esses recursos para que você possa utilizar nos seus projetos de interesse público. Existem instituições financeiras de desenvolvimento, que são IFD, que atuam também de maneira complementar. Então, eu posso utilizar recursos privados, de certa maneira complementares a esses recursos, que o governo tem essa possibilidade de te dar um apoio a taxas menores, a possibilidade de utilização desses recursos para fins de interesse público, de uma maneira muito mais vantajosa do que você buscar esse mesmo dinheiro nas instituições privadas para projetos privados sem interesse público. Então, há um subsídio do próprio governo, através de repasse de determinados valores para projetos de interesse público. A intervenção no mercado financeiro, ela não é eficiente. Porém, nós temos que chegar nesse equilíbrio entre até quanto eu tenho que dispor para que tenhamos uma sociedade saudável, alcancemos o objetivo da administração pública, que é o objetivo de atender ao bem-estar público. Às vezes, algum ato de interesse público possa prejudicar uma ou outra, um outro segmento de mercado. Mas saibam que o interesse público prevalece ao direito privado. Então, aquele interesse de um indivíduo, de uma empresa, ela não deve sobrepujar o interesse nosso público. Então, temos que tomar muito cuidado em relação a isso, seja como administradores públicos ou privados. Esse sistema deve ser capaz de fomentar investimentos para que haja o crescimento econômico. Então, aquele conhecimento que nós estamos buscando em relação a quanto vale o dinheiro, onde vamos aplicar, como que funciona a economia, da onde vamos obter esses recursos. Todo esse conhecimento que buscamos nesse curso de gestão pública, inclusive a de projetos, que é a materialização desse conhecimento em algo factível, algo realizável, faz com que nós busquemos esses recursos no sistema financeiro de fomento, nacional de fomento. E não podemos deixar de falar do BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. É o principal instrumento do governo federal para financiamento de longo prazo e outros investimentos em todos os segmentos da economia brasileira. Gente, longo prazo. Nós não estamos aqui para apagar incêndio. Ah, nós precisamos de dinheiro de emergência, vamos socorrer do BNDES. Não. Nós estamos trabalhando com estratégia. O interesse público não deve ser realizado num prazo curto, porque todo o objetivo nosso de políticas públicas tem instrumentos e programas que se traduzem em projetos a longo prazo. Só que as taxas de empréstimo do BNDES são vantajosas a longo prazo. Então, tanto empresas privadas quanto públicas podem se socorrer ao BNDES para poder potencializar os seus projetos a longo prazo. Por ser uma empresa pública, o BNDES é uma empresa pública, o impacto, ele visa o impacto econômico e socioambiental. Econômico e socioambiental. Melhorar a economia, o crescimento e o ambiental. Propiciar que o meio ambiente seja protegido, seja melhorado. Lembrando que o meio ambiente, no sentido amplo, envolve o meio ambiente de trabalho, o meio ambiente das cidades, não somente o meio ambiente natural. Tudo bem? E agora passamos para gerenciamento de riscos. Nós, administradores ou pessoas, no nosso dia a dia, corremos riscos. Quando eu posso, eu pergunto para você, você tem a condição de eliminar os riscos? Você conhece todas as variáveis que possam impactar nesse risco? Impactar num prejuízo? A resposta é clara. Nós não conhecemos todas as variáveis. O mundo, ele é complexo. O mundo, ele tem muitas variáveis. Então, quando nós saímos de casa, acabamos mentindo para nós mesmos. Chegaremos ao trabalho. Chegaremos na faculdade. Chegaremos na nossa empresa. Chegaremos na academia. E lá eu vou fazer tal coisa. Quem garante que você vai chegar lá? Quem garante que você estará lá? Imprevistos ocorrem a todo momento. Só que o imprevisto, ele deve ser controlado. Os riscos devem ser controlados. Então, nós temos que nos prevenir destes riscos. Conhecendo aquilo que envolve a nossa atividade e também nos precaver quanto a esses riscos. Então, não somente prevenir, mas nos precaver. Prevenir aquilo que conhecemos. Nos precaver para possíveis imprevistos. Então, nós, administradores, não podemos também trabalhar em cima somente daquilo que nós conseguimos sem nenhuma liberdade ou possibilidade de atuar de forma diferente. Como eu falei, nós podemos estar em um local e, de repente, em um imprevisto, uma chuva mais forte, alagamento, uma paralisação. Nós temos que poder contornar. E essa possibilidade envolve recursos. envolvem riscos. O próprio PMBOK traz um pouco a respeito desses riscos. Os seis processos, conforme o PMBOK, ele visa planejar e gerenciar os riscos. Identificar os riscos. Lembrando, nós estamos falando de identificar riscos. Significa que nós conhecemos os riscos. Aquilo que conhecemos, nós temos que nos prevenir sobre isso. Gente, não tenho como falar para vocês, para você, aluno, como você vai se prevenir de algo que ninguém desconhece. Ninguém conhece. Algo desconhecido. Um fenômeno na natureza. Para isso, não tem solução. Mas, para aquilo que conhecemos, nós temos que controlar. Temos que controlar para que estejamos dentro do risco necessário. Analisar quantitativamente e qualitativamente os riscos. Planejar as nossas respostas quanto aos riscos. E monitorar e controlar os riscos. Não basta elencá-los. Nós temos também que verificar se a nossa atitude realmente mitigou, reduziu a possibilidade desses riscos comprometerem o nosso projeto. Então, temos riscos estratégicos, ambiental e operacional. Que nós temos que tomar muito cuidado. E concluímos agora a nossa explanação acerca dos riscos e das agências de fomento. Nos vemos na próxima aula. Tchau. Tchau.